E o programa Mundo Passaporte de hoje vai fazer um passeio diferente, aliás, é um passeio inédito. É o primeiro passeio nao que foi realizado em São Luís. Quem nos convidou foi a Ponta Ponto e outros passeios. E você é nosso convidado nessa viagem. O programa Mundo Passaporte a bordo do Califa 1 para mostrar um pouco do que vai acontecer na festa Noite Caribenha. Uma noite de muita alegria, diversão, gente bonita e muito zuque. Tudo isso em alto mar. E é o proprietário do Catamarã, o Júnior Brito, o responsável por nos apresentar o Califa 1. O Califa 1 é todo licenciado junto da capitania. Ele tem capacidade para 60 pessoas. Temos 60 coletes, buzina, todos os equipamentos obrigatórios que a capitania exige. Então, quanto à segurança total. Ele é um barco a motor, ele é um motor de pulpa normal. Isso, é um barco a motor, um motor Yamaha de 60 HP, 4 tempos. É um barco que tem dois casos, é o chamado Catamarã, né? Então, ele não tem perigo de virar. Os nossos flutuantes, eles são divididos em 4 compartimentos distantes. Se por acaso, algum tiver alguma colisão e furar, não penetra água para os outros. Então, o barco é totalmente seguro. A estrutura, eu estou vendo aqui que tem banheiro, parece que tem quarto, cadeira, som. Fala um pouco da estrutura para o turista. Bom, o barco, como você falou, é um barco para turismo. Então, ele é equipado com um barzinho de dois metros por um, um banheiro, um banheiro. E o salão com os bancos em fibra de vidro, para que o turista fique bem confortável. Bom, e depois que você já conferiu tudo que existe no barco, a estrutura, nós vamos agora iniciar esse passeio pela orla da ilha de São Luís. E você é nosso convidado. Vem com a gente. Todos apostos, hora de dar uma voltinha pela ilha. Uma noite caribenha promete. E se depender do cenário, tem tudo para dar certo. Vai ser uma linda vista de São Luís à noite. Vou conversar com o Pedro, que vai falar um pouco de uma balada, que vai acontecer no feriadão, no próximo feriadão, a bordo desse catamarã, para 40 pessoas somente. Então, para quem chegar primeiro, vai ser só 40 pessoas com serviço all-inclused. Pelo que entendi, vai ser isso. Fala um pouco para o nosso espectador, Pedro. Claro, claro. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui participando desse momento único, desse passeio náutico maravilhoso. E a festa é isso. Nós unirmos o turismo junto com uma balada dentro do barco. Então, vai ser para a turista ver e para os moradores. E como você muito bem frisou, é exclusiva. São apenas 40 pessoas que estarão dentro do barco, curtindo. O Embalo Caribenha, a primeira festa de muitas que virão, toda, vai terá uma por mês, Davi. E essa primeira será o Embalo Caribenha. Com os professores da Ativita, interagindo com as pessoas que estiverem no barco. E como você falou, o All Inclused. O All Inclused inclui alimentos, petiscos, salgadinhos, refrigerante, água e poquetéis, hi-fi e cuba livre. Porque é um Embalo Caribenha, então tem que estar ligado à festa. Embalha dos Reis de Ipanema, Irassema e Itamaracá. Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descubri doce e sete mares. Saímos lá do terminal da Tia Maria, já passamos pela ponte José Sarney, pela ponte Bandeira Tribuza. Já estamos aqui numa área de mangue. O que mais nos impressiona é que nós estamos a poucos metros do centro de São Luís. É uma área bem preservada e aqui o Catamarã passa bem próximo ao mangue. Onde você pode ter contato também com a fauna, com a flora existente aqui na ilha de São Luís. Esse é o passeio náutico inédito do programa Mundo Passaporte. Nesse momento, nós estamos nos aproximando da ponte Bandeira Tribuza, que também é conhecida como Ponte Nova. Não dá para imaginar. A gente passando de carro lá em cima, que é um fluxo constante de veículos, não dá para imaginar que aqui embaixo nós temos um mar de tranquilidade. Esse passeio você também pode fazer. É só contactar esse telefone que está aparecendo no vídeo, agendar a sua viagem e curtir, assim como o programa Mundo Passaporte. Nesse momento, nós já estamos nos aproximando da ponte José Sarney, mas aqui ao lado nós temos o antigo terminal da Refeza. Aqui essa região é conhecida como Praia Pequena e mais na frente, do outro lado da ponte José Sarney, conhecida como Praia Grande. Eu confesso que nunca tinha visto a ilha de São Luís desse lado de cá. Sempre do outro lado da ponte, mas assim tão próximo da Avenida Beira Mar. E tendo essa visão privilegiada da cidade, é a primeira vez. E é muito impressionante, gostoso e muito legal esse passeio náutico pela orla da capital maranhense. Música 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 Passando pela ilha de São Luís, uma visão noturna com certeza belíssima, animação, com certeza vai ser show de bola. Para finalizar, todo mundo está querendo saber, telefone de contato. Como é que faz a participação dessa festa? Música 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 e é só chegar lá, fechar a sua inscrição e vir se divertir. Bom, apesar da chuva, você viu a beleza do passeio, você pode contornar a ilha de São Luís, condicionar um pouco da beleza histórica arquitetônica da capital maranhense. Está aí o telefone no vídeo, são só 40 pessoas. As primeiras 40 pessoas que ligaram para um desses telefones vai garantir o seu acesso essa primeira noite caribenha. Vá logo, ligue para esse telefone, garanta a sua vaga e venha acompanhar a primeira noite caribenha pela orla da capital maranhense. E de uma coisa temos certeza, se depender dessa turma, a alegria e diversão não irá faltar. O Neto falou ainda há pouco do Zuc, dessa beleza de festa que vai acontecer no próximo feriadão em São Luís. E agora eu estou ao lado da Emanuele e do Hawan, que são os professores que vão nessa noite ensinar os passeios do Zuc, dançar, se interagir. Agora eu queria saber uma curiosidade, o Zuc, fala um pouco dessa dança, um ritmo ainda um pouco desconhecido, né, do pessoal aqui de São Luís, mas que vocês vão colocar em bastante evidência nessa noite. Bem, o Zuc é uma dança, é uma música caribenha. A dança, ela origina da lambada, a lambada 100% brasileira. Nós dançamos a lambada em cima do Zuc. Então, o pessoal que vem para a festa, iremos fazer um aulão, ensinar alguns passinhos básicos para todo mundo conseguir dançar e se divertir. Vai ser diversão a noite inteira, com uma linda vista e uma noite super agradável. Um detalhezinho é a roupa. Qual é o ideal para a pessoa dançar o Zuc? Que é a calça, o vestidinho, a saia? A roupa fica a critério da pessoa. Uma roupa que seja confortável e que ela fique, se sinta bem para dançar. Então, você pode vir do jeito que lhe convém para se divertir na festa. Pode vir à vontade que vai ser uma festa maravilhosa. Pronto, estou aqui com a Emanuele. Emanuele, Emanuele, eu queria que agora você fosse como a Rauã, mostrar um pouco dessa dança, do que vai rolar nessa noite caribenha. São só 40 pessoas, gente. 40 pessoas. Já já eu divulgo o telefone para você ligar e participar dessa noite caribenha. Emanuele e Rauã vai mostrar um pouco do Zuc para você. Muito Zuc vai rolar na noite caribenha. E até a equipe arriscou alguns passos. Emanuele e Rauã vai melhor para você. Emanuele e Rauã vai melhor para você. Emanuele e Rauã vai começar. Emanuele e Rauã vai ter nós. E a voz de todos os sonidos